Bom, eu passei um período negligente com a minha aparência. Tanto é que muito tempo eu não posto nada relacionado à maquiagem, né? A me vestir, a me compor, me montar, né? E isso tem um porquê. Eu tenho um período que eu quero muito, muito, muito ficar bonita pra me aparentar bonita e tem um período meu que eu não quero nem saber, nem olho pra unha do pé se tá feita ou não. A minha está feita. Graças a Patrícia a minha está feita. Se dependesse de mim não estaria. Então, ó, período muito negligente com a beleza. Só que passa o tempo, né? Isso vai incomodando. Uma pessoa vaidosa, né? Isso vai incomodando. Não só a pessoa vaidosa, as pessoas que estão acostumadas a ver uma sobrancelha bem feita, uma maquiaginha, um cabelo bem comportado. Eu não quero ter um rótulo, nem ser um rótulo, mas isso está me incomodando, então, de coisinhas que eu vou fazer nesse vídeo pra me sentir um pouquinho melhor e não indo no cabeleireiro porque eu não quero gastar. Eu vou fazer a sobrancelha, que eu não sei se dá pra ver, mas está cheio de... É tipo uma loomader, sabe? Olha só. A minha sobrancelha, ela vem até aqui, ó. Tipo, olha só. Ela não era pra ter essa. Tudo isso aqui, ó. E tá a mais. E aqui também. Kit desespero. Quando tá muita, eu não gosto de ficar tirando com pincel, não. Pincel só pra manutenção. Então, vamos lá. Isso é diferente. Depilação, gente. Torção por mim. Não tirar nada a mais. E latte. Lenços para depilação. Aqui tem 100 unidades. Tudo que eu compro, eu compro exagerado, né? Como eu fosse depilar, malar inteira. Aí, como que é pra sobrancelha? O que que eu faço? Eu faço... Assim, eu procuro medir o que eu quero fazer. Tipo, que assim, ó. Quero fazer isso aqui. Então, eu pego... Tiro uma lasca do tamanho que eu quero fazer. Pra não fazer besteira. Então, assim. Quero fazer isso aqui. Quero fazer mais ou menos isso. Ó. Pra arrancar assim de uma vez. Então, o que eu faço? Eu corto mais ou menos do tamanho que eu quero. Pra não arrancar mais. E se ficar grande, se eu achar que ainda tá muito grande, eu venho com a tesourinha e diminuo. Né? De uma reduzida. Que é melhor tirar a menos do que a mais. Bom, e como que é que eu passo nessa tirinha pequena a cera? Põe duas folhinhas, né? De... De depilar. Duas folhinhas e põe assim. Aí eu venho com o aparelho da cera. Assim. E... Passa. Ó. É a primeira vez. Tem que esperar um pouquinho descer a cera. Às vezes até tem que rolar um pouquinho, mas acho que agora vai. Ó. Sem pressa. Pra pegar bem a cera em todo o comprimento da folhinha. Isto. E já conecta ela aqui novamente. Então é aí. É assim que eu faço pra passar nessa tirinha tão fininha, né? Agora... Vamos ao... Finalmente. Então aí eu tiro a tirinha daqui. E... E... Me... Atrevo a usá-la... Onde... Normalmente as mulheres piram, né? Que é aqui, ó. Se tirar... Um centímetro... Um... Fiozinho... Errado já... Já era, né? Então... Já que coloquei da forma certa. Espero, né? Que esteja... Da forma certa. Da forma correta. Vou eu... Ah, ah, ah... Ah... Me atrever a puxar. Meninos, não dói. Tá? Meninos... E meninas, né? Que nunca fez. Dói menos do que fazer com... Com a pinça. Pelo menos acho. Eu vou olhar aqui no espelho que eu tenho aqui. E vai ser de uma vez só. Aí. De uma vez só. Tá. E eu já descarto. Aí agora vamos ver o que eu fiz aqui. É. Então aí eu pego um papel que eu tirei aquele pedacinho. E vou... Tipo, tirar o que... Que ficou. Né? O resto. Aí já me ajuda bastante. Já tirou bastante. Aí agora... A pinça, né? Faz o resto do trabalho. Coragem. E... Agora é ela. Aqui. Que eu tenho muito pelinho em cima. Sabe? Essa parte de cima. Vamos lá. Coragem. Coragem. Até aqui em cima. Aqui. E... Voilá. Do pelo pra baixo. Então vamos lá. Opa. Não sei se vocês vão conseguir ver que eles são muito clarinhos. Sim, é. Bem clarinho. Principalmente dessa parte aqui. A técnica de colar se arqueia bem assim. Aí você cola. Só que você cola... Um tanto longe. Da onde... Um pouco mais longe do que você... Normalmente tira. Sabe? Deixando tipo uma frestinha. Pra não ter erro. E vai de uma vez. Arranca de uma vez sem chorar. Tipo... Ó. Tufos. De pelo. Quando você já tá calibradinha e não precisa ficar fazendo aquelas medições na sua sobrancelha pra tirar. Presta atenção. Pelo menos coloca o seu espelho assim. E se tiver necessidade já aproxima. Mas sempre tem uma sobrancelha e a outra juntas no mesmo espelho. Não foca só em uma. Fica as duas. Porque se você precisar de dar uma corrigidinha maior. Você não vai estar saindo do desenho, né? Você não vai ficar com a sobrancelha diferente uma da outra aqui também. Já satisfez. Não estou me sentindo mais o ETzinho. Então, o que eu faço? Eu espirro na mão. O olhinho. Da depil... Da depil... Depil... Depilarte. Removedor. Com óleo de semente de uva. Remove os resíduos do depilatório. Então, aí eu posso... Na minha sobrancelha, em volta da sobrancelha. No meio. E nada mais. Por hoje, eu não vou mais... Passar nada aqui. É... Não vou... Só tirar o excesso. Hoje eu não vou lavar a minha sobrancelha. E não vou... Passar mais nada aqui. Então, só amanhã que eu vou lavar meu rosto. Quando eu acordar. Mas... Tendo aquele cuidado de... Não passar... Nenhum sabonetinho. Se for passar... Passar sabonete neutro. E... É isso. Tá aí. Como que... Segunda forma que eu faço a minha sobrancelha. Que pra alguns pode... Ser até meio... É... Tem muita gente... Que tem medo, né? De fazer com... Com... Cera. Porque fala que cai, né? Essa parte aqui. Fica... Caída. Saber se isso é verdade ou mentira. Eu só vou saber quando eu ficar mais velhinha. Mas isso também não vai... Ter importância. Porque eu não ligo. Que envelhecer todo mundo quer. Se não quiser. Ter que morrer quando é novo. Então... Eu... Eu... Eu tenho essa parte muito, muito, muito... Bem resolvida. Então, este foi o tutorial de como eu tiro a sobrancelha com cera. E... Logo, logo, mais... Outras partes do meu rosto. Né? Que eu também depilo. É necessário. Então... Se for depilar. Preste atenção. Passa... Bem... Bem... Em cima. Não. Passa mais embaixo. Um pouquinho abaixo do que você quer. E depois tira com a pincinha. Acabou. Tá bom? Tchauzinho. Dá joinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.